O povo do Google é tudo meio cueca limpa, assim. Ah, eu sou cueco, muito cueca limpa. É verdade, é verdade. Qualquer coisa você não pode falar. Na entrevista que o Lula deu ontem pra Record, ele voltou a defender a regulação urgente. Urgente. É urgente. Não é urgente que 50% da população tenha água e esgoto. Não é urgente que a população pare de ter fome. Não é urgente que as crianças aprendam a ler e escrever na escola. Não é urgente que a mulher pare de apanhar depois do jogo. Não é urgente diminuir a criminalidade. Não é urgente diminuir a taxa de estupro no Brasil. Urgente no Brasil é regular a rede social. Irregular. Não só pra liberdade de expressão. regular para recolher impostos das big techs. Que disseminam ódio e desinformação. Só se não for corintiano. Ainda segundo Lula, Lelé, a ideia é resguardar a democracia e a diversidade que está correndo risco. Vamos ouvir mais esta merda. Não pague imposto no Brasil. Essas empresas ganham um bilhão de publicidade. Essas empresas têm muito lucro com a disseminação do ódio nesse país e no mundo inteiro. Então, eu acho que nós temos que tomar uma decisão. É o mundo que está em risco. Aliás, eu vou dizer pra você, é a democracia civilizada. A democracia da convivência democrática na diversidade que está correndo risco. Porque, sabe, este comportamento dessas empresas big tech, ou seja, eles estão favorecendo simplesmente a mentira. A discórdia, sabe, entre os seres humanos. A big tech está favorecendo a mentira, a mass media também. A imprensa está favorecendo a mentira. O TSE está favorecendo a mentira. Por que ele está tão incomodado que quem mente ganha dinheiro? Só ele pode ganhar dinheiro mentindo. É isso, Telhaba? Só ele. Ai, só eu. Essa gente não pode. Essa gente. Ai, essa gente. Essa gente aqui, ó. Essa gente não pode ganhar dinheiro mentindo. Só eu posso. É, mas a realidade é que eles tentaram já no ano passado, inclusive, passar o projeto 2630, lá o PL 2630, que inclusive o relator é o deputado Orlando do PCdoB. PCdoB está. É, o Partido Comunista quer o quê? Regras. Quer acabar com a fala de todo mundo. E hoje, gostem ou não gostem, a internet é o único canal onde a pessoa pode falar o que ela pensa realmente. Lógico que sujeita, né, Paviná, toma uma série de riscos e cautelas. Mas eles não desistiram dessa limitação, dessa extinção da liberdade de comunicação. E ele falou aqui uma frase que ainda... Ele é ótimo em criar frase que não dá pra entender nada, né? Falou democracia da vivência democrática. Isso merece até um prêmio Nobel da literatura porque falam absurdos. Só faltou ele recitar o poema do Cume. É, exato. E isso foi uma derrota fragorosa pro governo na Câmara dos Deputados. O bloqueio do projeto 2630. Tava tudo certo pra ser votado. Mas a pressão da internet foi tão grande em cima dos deputados que mesmo aqueles deputados que estavam comprados por emendas se recusaram a se apresentar. Isso foi uma vitória da oposição e da população que não aceita esse tipo de recriminação, esse tipo de comunismo em cima da comunicação. Mas eles não esqueceram, Pavinato. Vira e mexe, esse assunto retorna à Câmara dos Deputados. Em reunião de bancada, em reuniões de comissões, vira e mexe um dos deputados, traz esse assunto novamente à tona. Precisamos regularizar a informação, precisamos conter o fake news. Porque o que eles não concordam, o que eles não aceitam, eles chamam de fake news. O que fala contra eles, eles chamam de fake news. Eles não aceitam a verdade. Fake news, no entendimento deles, é a verdade que é dita contra eles. E nós não nos dobraremos, nós continuaremos resistindo a esses projetos de regularização da rede social, regularização de big techs, porque aqui ele fala novamente a sanha arrecadatória. Nós queremos, ele disse claramente, recolher impostos da big tech. Ou seja, eles não querem só calar a população, calar a oposição, mas eles querem mais impostos. E vão fazer de tudo para conseguir isso. Mas não vão conseguir. A concorrência está falando que o Trump e o Biden seguem empatados. Aonde? A concorrência. Eu acompanho, eu vejo que... Você é a mesma concorrência que falou que ele se deitou na hora dos tiros? Não, essa é a outra. Essa é a outra. Não, não, não. Está bom falar do Brasil aqui. Está gostoso falar do Lula. Eu gosto de falar da... Porque o Lula está engraçado, né? No fim das contas, o Lula está engraçado. Mas pelo menos a anterior a ele, a que é indicada por ele, pelo menos ela é uma comediante stand-up, né? Pelo menos a diferença entre ele e a ungida por ele... Ele está meio Dersi, o Lula está meio Dersi, não está? Ah, a Dersi era engraçada. Ele não é tão engraçado assim. Não, não é porque... A Dersi não era presente. Vou fazer uma frase no Lula. Essa graça é uma desgraça. Essa graça é uma desgraça. Vicente Matheus. É, bem lembrado. Vicente Matheus. É, Corinthians é... Ele está autorizado, de acordo com o Lula. Ele está autorizado. Eu acho importante a gente trazer mais... É o André Sanches, está assumido ele. Faz tempo que não vejo também. Nossa, é verdade. A quantidade de besteira que fez. É verdade. Com o Corinthians, destruiu o Corinthians. Ajudou a destruir o Corinthians. Olha, eu sou São Paulino, não posso falar nada do Corinthians. Eu sou palmeirense, eu sou palmeirense, eu fico triste. Enquanto acontece coisa ruim com o Corinthians. Meu pai todo dia fala isso. Estou tão triste com a situação do Corinthians. Ele é o palmeirense também. Se eu fosse corintiano, eu deixava de ser corintiano. Alexandre Moraes de Lula na torcida? É difícil. Eu saía... Eu saía batido. Eu saía batido. Será que vai regular nada? Só vai regular... Vai regular... Nas eleições, já ferrou. Eu não acredito que eles consigam essa regularização, principalmente... O DSE já regulou já. Não, mas principalmente por causa do que eu falei, que eles não têm mais poder financeiro para comprar os deputados que votariam a favor. E as big techs, elas vão se levantar. Porque elas fizeram isso no passado, quando teve a pele da censura. Essa lei que ele está se referindo é o PL 2630, pele da censura. Quando isso aconteceu, o Google fez nota, a Meta fez nota. Porque o Flávio Dino... Porque foi obrigado... É, porque assim... O curioso foi, existe censura? Não. Retire essa nota e diga que não existe censura. Aí eles tiveram que retirar e falar, não, não existe censura. Aí na PL do aborto, o PT começou a te chamar de PL do estrupo. Exato. Aí ninguém... O Ministério da Justiça não mandou parar. Mas eu acho que o ponto é esse, assim. Isso aí é duelo de titãs. A gente precisa lembrar disso. As big techs, elas já têm um próprio sistema de censura. Porque elas são regidas... No caso, é duelo de titânio, né? O quadril. Porque elas são... Duelo etílico, sei lá. Mas... Elas já são governadas por ideias progressistas. É importante a gente pensar a respeito disso, né? A gente já tem aí... Elas já podem ser consideradas, inclusive, uma parte aí desse estado profundo e tal. Porque elas são regidas por ideias progressistas. Então a gente já tem uma censura nessas redes sociais. Por isso que quando o Alan Musk comprou o X, foi uma coisa muito bem repercutida, né? Porque ali você tem mais liberdade. Então o primeiro ponto é esse. E aí é interessante mais uma vez a gente bater na tecla, tá? O cidadão agora tem liberdade de comunicação. Porque o poder, o poder, a gente quando fala de poder, ele fica muito nessa esfera abstrata. Mas trazendo pra realidade, é o poder também de influenciar as pessoas, de convencer as pessoas as ideias. É, porque o povo do Google é tudo meio cueca limpa, assim. Ah, eu sou cueco, muito cueca limpa. É verdade, é verdade. Qualquer coisa, você não pode falar... Eu vou ter que discordar de ti numa coisa. Por mais que as redes sociais já sejam tomadas pelos progressistas, é possível, é real. Mas tem um detalhe. Eu não posso confundir a estrada com o carro que transita nela. O problema das redes sociais terem tomado é que aqueles que podem estar lá, eles podem de alguma forma estar direcionando. Mas eu não posso, em qualquer hipótese que seja, mesmo tendo que conviver com essa possibilidade, aceitar que a estrada seja fechada. E pior, eu não posso admitir que, diante do quadro... Ah, não, eles vão fazer isso, as big techs vão embora. Se as big techs forem embora, sabe o que vai acontecer conosco aqui no Brasil? Acabou. Não, vai embora. Então, mas eu concordo com você. É isso, é o poder de convencer que agora o brasileiro tem. Então, a gente tem pessoas, a gente tem aí vários comunicadores. Cara, aqui é um bom exemplo, por exemplo, entra lá na rede social da Ana Paula, entra na rede social do Augusto Nunes. São pessoas que têm ali uma rede social, eles conseguem aglomerar pessoas que têm a mesma opinião que aquele... Isso interfere na opinião pública. Sim. E é isso que incomoda esse Estado. E aí vem a parte do comunista. Como assim você está lucrando e eu não estou? Mas mesmo que o algoritmo esteja, de alguma forma, impedindo o Augusto, o Pavinato, ou qualquer um de nós, chegar e produzir algo, mesmo que tenha isso na big tech, eu não posso admitir que eles trabalhem contra as big techs. Sim, eu concordo com você. Eu concordo com você. Aquela tática que eles usam, por exemplo, de... Ah, não, coloca um pacote dentro do pacote, é que tem a verdadeira intenção. Qual é a jogada aí? Eles usam o argumento de... Não, são ricos, então a gente tem que pagar mais. Eles não estão preocupados com a riqueza. Eles estão preocupados em não permitir que as big techs continuem atuando, porque a estrada para eles tem que ser fechada. Mas eu concordo com isso que você disse. Eu concordo com tudo. Só é um duelo de titãs.